A paz do Senhor Jesus amados, aqui é o Irmão Renato, canal Hora Teológica, retornando com vocês aqui para mais, não uma dica, mas dicas de leituras. E mais uma vez voltando com aquele vídeo temático para a gente apresentar aqui livros sobre um tópico específico, ok? Hoje nós vamos falar sobre a apologética cristã e como o Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 3.15, nós temos que saber a razão da nossa fé e saber defender isso, quando vierem perguntar qual é a razão da nossa fé. Então para debater isso, discutir isso, nós temos que entender realmente em quem nós cremos, o que nós cremos e por que nós cremos, ok? Então tem algumas dicas de leitura aqui, mas antes, irmãos, dá aquela força para o canal, ok? Se inscreve aqui, dá aquele like, aquela curtida e aciona o sininho das notificações, dá uma olhadinha na opção todas, abre o primeiro sininho para ver se está ativado. Caso não esteja, ative para o YouTube mandar notificações para vocês, ok? E compartilhe, irmãos, ajude a gente o canal a crescer, para a gente trazer mais conteúdos, mais boas literaturas cristãs, mais boas obras para vocês aqui, para a gente estar divulgando, compartilhando. e, né, indicando outras obras belíssimas, temos algumas coisas guardadas aqui ainda, para que venhamos a estar incentivando a leitura, a boa leitura cristã, voltando à boa literatura, ok? Vamos começar? Vamos lá. Para começar, Por que creio em Deus? Do teólogo holandês Cornelius Vantil, esse livro aqui é da editora Monergismo, ok? É um livro fininho, em menos de duas horas você finaliza ele, quem gosta muito, uma horinha, uma horinha, você finaliza ele. Aqui ele vai te dar sustentação, por que você deve crer em Deus, né, só que também tem uma linguagem bastante filosófica, mas não é um livro difícil. Vai começar, por que Deus existe? Fui condicionado a crer em Deus? É uma pergunta. O acidente do nascimento, a infância, os primeiros estudos, mais estudos e as objeções levantadas, ok? Primeira dica aqui. A outra grande obra também, que o pessoal conhece muito aqui da área reformada, Gordon Clark, em defesa da teologia, também editora Monergismo, também um livro fininho, tá, irmãos? Aqui a questão de você defender as escrituras, as objeções que se levantam, que tem erro na escritura, que ela não é inerrante, ou seja, que ela é inerrante, que ela contém erros no caso. Aí ele vai falar aqui sobre os três grupos que se levantam, né, muitas das vezes contra a teologia. Ele vai falar sobre o ateísmo, as duas dificuldades do ateísmo, o tipo de Deus e o segundo método. Os desinteressados, aqueles que debatem contra, mas não estão muito interessados em saber as objeções que são contrárias à sua posição. Isso é interessante, você vai debater, você tem que estar aberto a objeções contra aquilo que você entende. E a neo-ortodoxia, religião experimental, irracionalidade, paradoxo, em vez de lógica, dupla verdade, a posição de Calbarte. Excelente pedido, entendeu? Deus existe? Richard Swinburne, editora Monergismo. Também que a editora Monergismo lança muito nessa área, né, Cosmovisão, Apologética. O Richard Swinburne também é um autor reformado, mas que também é um daqueles proponentes com a visão do William Lane Craig, Alvin Plantinga, do Norman Geisler, né, sobre a questão da filosofia cristã. A posição é bastante parecida com Alvin Plantinga, né, nos seus escritos. Então, a pegada é bastante filosófica. Aqui ele vai falar sobre Deus, como explicamos as coisas, a simplicidade de Deus, como a existência de Deus explica o mundo e sua ordem. Esse capítulo aqui é espetacular, irmãos. Como a existência de Deus explica a existência de seres humanos? Você quer saber por que você existe? Por que Deus permite o mal? Mais uma vez, aquela questão da teodiceia, né? Como a existência de Deus explica os milagres e a experiência religiosa? Ó, excelente livro. Aí nós vamos para uma trilogia agora de um autor que muita gente conhece. William Lane Craig, Apologética para as Questões Difíceis da Vida, edições Vida Nova. É um livro bem básico. Ele vai apresentar aqui algumas questões difíceis que são levantadas no modernismo, né? E que muitas das vezes temos dificuldade em responder. E até não se levantam algumas questões aqui pela situação daquele tabu de falar sobre isso, até mesmo nas igrejas. Então, isso tem que ser derrubado. Ele tem que se derrubar, irmão. Então, algumas questões que as pessoas pensam que o cristão, ele é alienado porque às vezes não quer falar sobre isso, não entende sobre isso. Então, você tem que pesquisar tudo e saber responder na perspectiva cristã. Ele vai falar aqui sobre a oração não respondida, né? Que Deus não responde. Isso aqui é um livro básico. Uma pegada um pouco mais avançada, mas também não deixa de ser básico, também com uma fácil leitura. É isso aqui, em guarda. Um livro que ganhou até prêmio. Edições Vida Nova, também, do William Lane Craig. Todo mundo sabe, né? Quem não conhece, o William Lane Craig estudou, né? Debruçou aí nas cadeiras, a gente sendo estudado. Ele aprendeu de Norman Geisler, tá? Norman Geisler era professor dele. E o William Lane Craig vai apresentar aqui, ó. O que é apologética? Você entendeu o que é a questão da teologia, da parte da teologia que estuda a defesa da fé? Que diferença faz se Deus existe? Por que as coisas existem? Por que o universo começou? Por que o universo está precisando, precisamente, ajustado com a vida? Podemos ser bons sem Deus? É um dos temas que ele coloca aqui. Esse aqui já é um livro mais avançado. Também do William Lane Craig. Apologética Contemporânea. A Veracidade da Fé Cristã. Ok, irmão? Esse aqui é um livro que já trabalha com metafísica. Ele vai citar aqui Kant, Pascal, Tomás de Aquino. Grandes filósofos, né? Como sei que o cristianismo é verdadeiro? O absurdo da vida sem Deus. A existência de Deus, um e dois. O problema do conhecimento histórico. A questão de milagres. Depois vai partir para a metafísica, né? O modelo do estado estacionário. O modelo oscilante. Olha a linguagem dele. Modelo inflacionário, caótico. Modelo de gravidade quântica. Cenário pré-Big Bang. Tudo ele vai trabalhar aqui. Esse livro aqui é um debate. O conhecimento de Deus. Aqui, ó. Alvin Plantinga. Alvin Plantinga e o Michael Tulley. Edições de Vida Nova. Esse aqui é um debate, né? Do Alvin Plantinga, como eu falei, que é um dos maiores proponentes da filosofia cristã, da apologética atual. Já ganhou prêmios até em relação de ter provado a existência de Deus. E aqui é esse debate com o Michael Tulley. sobre Deus existe, não existe. Os pontos e os contrapontos, né? É um debate em forma literária. Esse aqui é um tema bastante subjetivo, que nós já sabemos a resposta, né? Mas é interessante porque ele incentiva você até a pegar esse livro. Quem criou Deus? Os organizadores aqui, irmãos. Nada mais, nada menos que Norman Geisler e Rabe Zacarias. Os dois já dormem no Senhor, né? Isso aqui é da editora Reflexão, tá? O interessante desse livro é que cada capítulo um teólogo vai responder algumas questões dentro daquele capítulo. Então, primeiro, a pergunta-se acerca da fé cristã. Por que o mundo não poderia ter existido desde sempre? Como Deus pode criar algo a partir do nada? Esse capítulo 1 é o Norman Geisler que vai responder. São várias perguntas. Perguntas difíceis acerca do mal. A parte 2 vem a origem do mal. Por que Deus permite o mal? Esse capítulo, o Ronald Rods, ele vai responder. A 3, o capítulo 3 é com o William Lane Craig. Perguntas difíceis acerca da ciência. A ciência e o cristianismo são aliados ou adversários? Como a teologia e a ciência devem se relacionar? O capítulo 4 é com o Lee Strobel. O Lee Strobel é o autor daquele livro Em Defesa de Cristo. Perguntas difíceis acerca de Cristo. Os registros da vida de Jesus são confiáveis? A evidência da arqueologia, a datação antiga dos evangelhos, vai provar dentro da história da arqueologia, das histórias da antiguidade, a existência e a... a questão de origem... da origem não. A questão da existência e da verdadeira natureza de Cristo, que ele realmente existiu. Capítulo 5. Também o Lee Strobel é outra vez. Mais perguntas difíceis acerca de Cristo e tal. Capítulo 6. Ele vai com Norman Geiser de novo respondendo. A parte 2 é acerca de outras religiões. Então tem muita coisa, irmãos. Aqui, ó. São praticamente 3 folhas só de sumário. Ok? E o último livro, que talvez é o showdown de muita gente, eu posso dizer com certeza que entre os livros de apologética cristã, talvez pra mim seja o melhor. Pode ser entre os dois melhores? Eu considero pra mim, tá? Opinião pessoal. O melhor. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Casa da editora Vida, selo Vida Académica, né? E dispensa comentários. Norman Geisler. Pra quem olha assim a capa, né, irmãos? Ah, não dá nada pela capa, mas o conteúdo é muito melhor. Não tem que olhar pela capa. Agora o conteúdo, sem dúvida nenhuma, é espetacular. Ele vai falar aqui. Podemos suportar a verdade? No princípio surge o universo, o projeto divino, a primeira vida, lei natural, deslumbramento divino. Ele vai tratar aqui, sumar aqui, e vai discorrendo primeiro a questão da ciência até trazer para a teologia. E depois ele vai provar a existência de Jesus e que Jesus era adorado como Deus e é Deus bíblicamente confirmado. Quem é Jesus? Deus ou apenas um grande professor de moral? O que Jesus ensinou sobre a Bíblia? O juiz, o rei serve a tampa da caixa. Se Deus existe, então existe por que o mal? Isso não é apenas sua interpretação? Por que o seminário de Jesus não defende Jesus? Então, assim, o conteúdo você vai ter de excesso para você provar realmente que Jesus é Deus, que era um dos grandes problemas da antiguidade. Muitos ataques e oposições contra a natureza, contra a divindade de Jesus. Então, hoje, que ainda temos essa questão, pouca, mas temos, a questão da origem do universo, se Deus realmente existe, de por que o mal existe, se Deus existe, ele é onipotente, se ele é bondoso e o mal tem que existir junto. Então, todos esses livros aqui para você defender e saber responder acerca dessas questões, ok, irmãos? Fica aí a grande dica para vocês aí. Vem com a gente aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.